O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez E a sorte ele mandará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez A cada promessa que ele me fez, ninguém vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez E a sorte ele mandará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez